Música Campeonato Brasileiro, Botafogo e Atlético Paranaense É, o Botafogo ganhou, ganhou de virada 2 a 1 Gol do Botafogo foi Luiz Fernando e Diego Souza E o gol do Furacão, que foi soprado pra lá, foi de Tony Anderson É, bem, virou 2 a 1 no Newton O árbitro Douglas, Marques das Flores É, eu digo assim, porque bota o nome completo do árbitro Árbitro Douglas, Marques das Flores Tá aqui, bota, ninguém quer saber o nome completo desses camaradas não Bota só o árbitro Douglas Pronto, o árbitro Douglas invalidou o gol de Carly E assinalou uma penalidade em Lucas Campos Após consultar o VAR, VAR, VAR Viu que não tem VAR, não tem vibração A favor do Botafogo, né? Reserva do Furacão, reclamam de 2 pneus que não foram marcados É, porque o Furacão tava jogando com seu time reserva, né? Poupando, vem agora o Libertador, Copa do Brasil, um monte de jogo aí Então ele tá se poupando no Brasileirão Bem, bota fogo venceu o time reserva do Atlético Paranaense Neste domingo no Newton, Newton Santos por 2 a 1 Jogo da 14ª rodada do Brasileirão E o resultado foi de virada Foi construído com a intervenção do VAR Ao vai, o árbitro Douglas marcou o pênalti de Pedro Henrique em Lucas Campos Após consultar o vídeo Piii, apitou Ele anteriormente havia anulado um gol de Carly Com a ajuda também da tecnologia chamada VAR Bem, as duas decisões foram corretas, ok? Foi correta Então o que aconteceu? Diego Souza, então, converteu essa penalidade Foi lá e marcou Luiz Fernando fez o outro gol Depois de o Tony Anderson Tony Anderson ter aberto o placar para o Furacão O Furacão saiu na frente, ok? Depois o Diego empatou de pênalti E o Furacão também reclamou de dois pênaltis, né? Um em Braia Romero e outro de Madson Bem, com essa vitória, que é a segunda consecutiva no Brasil O Botafogo deu uma subida na tabela, né? Tem agora 22 pontos Ao sétimo colocado Já está fungando a retaguarda lá Tramiqueira de trás ali do turma do G6 Está assim, ó Fungando lá a traseira do G6, né? O Atlético Parabénsse, que tinha 19 pontos Continua, parou e caiu para o décimo primeiro lugar, ok? O Botafogo, no próximo sábado, às 17 horas Vai enfrentar o São Paulo Em São Paulo vai enfrentar o Corinthians De novo, o Botafogo, sábado às 17 horas E em São Paulo vai enfrentar o Corinthians E o Atlético Parabénsse, na quarta-feira, 21h30 Em Porto Alegre, vai enfrentar o Grêmio, ok? Mas esse jogo já é a ida da semifinal da Copa do Brasil Então, quarta-feira é semifinal Por isso que o Atlético Parabénsse estava poupando seus jogadores Perdeu, por isso que o Grêmio poupou seus jogadores Perdeu para o Flamengo 3x1 Porque estão visando o jogo da ida da semifinal, ok? E no sábado, às 19 horas, retoma o Brasileiro Ou seja, recebe o Atlético Mineiro em Curitiba Quem? O Atlético Paranaense, ok? Bem, apesar de uma escalação reserva, né? Apenas com o Lúcio Gonzalez, titular em campo O Atlético Paranaense, o Furacão, partiu para cima do Botafogo Que a gente nem sabia Nos primeiros minutos, ou seja, nos primeiros 30 minutos de jogo Impinhou várias chances de gol, mas não marcou nenhuma E acabou abrindo o placar com o Tony Anderson O Botafogo até então meio disperso, meio assim Abombalhado na partida Entrou na partida da base do jogo físico E de cruzamentos para alha E empatou com o Luiz Fernando Ainda antes do intervalo Após cruzamento, na qual o Diego Souza confundiu a marcação O goleiro Caio ainda saiu mal na bola E a etapa final foi aberta com dois times buscando o segundo gol Empate 1 a 1 Gatito fez duas grandes defesas E garantiu o 2 a 1 construído com o gol de Diego Souza Que foi marcado de pênalti, ok? E com isso, segurou o placarzinho de 2 a 1 até o final 3 pontos garantidos para o fogão Até o Paranaense Era lucro se empatasse, se ganhasse mais lucro ainda Mas como estava com o time em reserva Então a probabilidade de perder era maior do que ganhar Não importa quem estava do outro lado Mas sempre é assim, ok? Bem, então está aí o Botafogo subiu na tabela O Furacão está parado, só priorizando aí os outros campeonatos Depois roda dos outros campeonatos Aí quando vier para o Brasileirão Está tarde demais, né? É assim Até o Paranaense, Grêmio, Internacional Esse povo que está tudo lá em outros campeonatos Estão desdenhando o Brasileirão Aí roda tudo de lá Aí quando vai cair para o Brasileirão de novo Está lá na rabeta Está lá embaixo Aí vai chorar tarde demais Bem, cada um sabe o que faz, né? Bem, a notícia aparece aqui Eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho